Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Ao me dirigir a vocês, vem em minha mente os versos do poeta Castro Alves, os versos que diziam, meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Referia-se ele à escravidão, à escravatura no Brasil. Mas eu me refiro exatamente à impudência dos discursos, do palavreado, da maneira como são tratados os assuntos dentro do Congresso Nacional. Que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Eu acho que é um exemplo claro do nosso subdesenvolvimento, da nossa mediocridade, da nossa estupidez. Eu acho que só encontra similares nos nossos vizinhos latino-americanos, na Nicarágua, El Salvador, Honduras, Bolívia, Paraguai, Argentina. Na merda que os Estados Unidos pisam na América Latina. O discurso de alguns parlamentares é de total falta de respeito com aquela casa do povo. De total falta de respeito com os representantes do povo, com os seus colegas. É um achincale. É um palavreado de cafajestes. Ainda outro dia vendo um vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro contra as deputadas da esquerda, as deputadas da oposição, era de um tom de falta de respeito com a mulher em geral, com o gênero feminino. Embora secundado por várias deputadas de direita, de extrema direita. Mas o palavreado do deputado era de total falta de respeito. Eu não digo só com as mulheres, mas com a casa, com o Congresso Nacional. Ele dava bananas. Ele tinha palavras chulas. Era uma afronta. Porque eu não digo nem que um sujeito que não respeita uma mulher, não respeita a própria mãe. Não respeita a avó, não respeita a filha, não respeita a irmã. Um sujeito que diz palavras como o que ele disse em plenário, deve ser como ele foi criado dentro de casa, em relação à figura feminina. E para completar, ainda disse uma coisa pior de tudo, que é raspem o sovaco para evitar o mau cheiro. O que é isso? É assim que ele vê as mulheres? Que do sovaco delas sai mau cheiro? E de outras partes, então? Que cheiro ele diria? O que é isso? É desconhecer por completo até lições de anatomia. As glândulas sudoríparas das axilas produzem este odor, que é uma forma de feronômio, que é uma forma de atrair o macho. Agora, se o macho tem horror desse odor, não é tão macho assim. Mas eu não estou discutindo machismo nem antimachismo. Eu estou discutindo a falta total de respeito. Eu duvido que o deputado, o nobre deputado, saiba, por exemplo, que as mamas, as tetas das mulheres são duas glândulas sudoríparas. Mas desce a este nível de baixaria, desce a este nível de vulgaridade, um discurso na tribuna de uma casa que deveria ser respeitada. É total falta de respeito com a cidadania brasileira. Eu não sei que criação teve esse rapaz. Eu imagino. O despudor com o que foi criado. A falta de respeito em relação ao mundo feminino com o que foi criado. E a compreensão também de um universo machista, a aceitação de um universo machista, opressor e patriarcal por parte daquelas deputadas que estavam junto dele na tribuna da Câmara, sorrindo, acenando e achincalhando as suas colegas femininas. Mas isto não é o Congresso Nacional. Isto é um vale a couto. O Congresso é uma casa respeitável e tem que ser respeitada porque ela reflete o povo brasileiro. Ela reflete a nossa cidadania. Agora, se o povo não se respeita, os deputados reeleitos também não se respeitam e não podem respeitar o povo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.